Música Acontecendo aqui uma préviazinha do teatro que vai acontecer no Sesc E aí quem vai conversar com a gente vai ser a Tartaruga que vai contar Quem vai contar aí desse contos? Eu, eu e ela, eu e ela, você contou e eu contou? A gente pode contar, aquele é o vento É o vento? É Ele falou que é muito prazer em estar aqui No microfone Ele falou que é muito prazer em estar aqui Ah, o vento fala sim, então É lá da Costa do Marfim Costa do Marfim, gente, olha que chique, a gente está ficando internacional, né? E a Lebra é da onde? Eu também estou lá da Costa do Marfim, sabe? E eu vim aqui rapidinho, rapidinho mesmo Para dizer que a gente vai estar lá no Sesc Nesse domingo Às 16 horas Isso, nós vamos contar e mostrar que o continente africano é muito grande, tem muitos países E aí a gente vai contar lendas africanas Que é uma cultura muito rica lá da África, sabe? E as pessoas pensam só quando falam em África, pensam em coisa negativa, mas lá tem muita coisa boa, bonita, muitos contos A cultura é vastíssima, muita caringana, uá, caringana Ai, gente Caringana, uá, caringana são lendas Lendas Gente, olha, eu estou recebendo aqui com muito carinho, essa turma boa aqui, que vai fazer contos do Baobá no próximo domingo, lá no Sesc, às 4 horas Mas aí eu preciso apresentar o pessoal de casa aqui, vamos mostrar quem é que está aqui? É, tem que mostrar quem é que está aqui Janete Albuquerque, minha querida Ó, gente, amei esse casco aqui, ó Janete Albuquerque, queridíssima Nara Zeytune, outra querida também Bárbara Dias, aqui de vento Linda, combinou com você, tudo, figurino, tudo, ficou perfeito, né? E aí... Maquiagem Milena, ó Ó, Milena que está aqui É, vem aqui, Milena Vem pra cá, Milena Depois você tira foto Depois a gente vai tirar foto aqui Milena faz de tudo, aliás, né? Milena opera o som pra gente Faz de tudo um pouco É, faz de maquiagem Faz de maquiagem, arruma o pessoal, enfim É, faz de tudo, não tem jeito Tira foto, passa foto Tira foto, faz maquiagem, ajuda no figurino, montagem É só gritar, Milena! É, se bem que eu falo alto, né? Ela sempre puxa uma orelha Milena, não precisa falar alto, não E aí, Janete, conta um pouquinho, então Faz uma sinopsezinha dessa peça tão bacana quanto do Baobá Então, nessa peça, a gente traz assim Pra valorização de uma árvore que é milenar E ela é o símbolo da África Que é o Baobá Que, na verdade, tem vários nomes Em Bodeiro e outros tantos nomes, né? No continente africano E a gente, quando estava pesquisando Pra montar essa peça A gente ficou, assim, impressionadíssimas Com a grandiosidade dessa árvore Porque tudo nela é gigantesco Só pra você ter noção, ela pode viver 3 mil anos É muita coisa, gente Ela tem 45 metros de largura 30 metros de altura Então, é tudo assim 10 litros de água moram ali dentro do tronco E a gente leva isso tudo Para as crianças Para o palco, né? Esse conhecimento Muito legal Na verdade, compartilhando aí Mais uma cultura aí diferente Para as crianças Sempre aprender é bom, né? Não ocupa espaço Justamente E, assim, como agora Até na escola Esse tema, né? Do afro-brasileiro Da valorização, né? Do grupo formador do nosso povo Sem dúvida E aí a gente teve essa ideia de montar essa peça, né? Sempre foi um desejo nosso, Nara e eu De a gente fazer lendas africanas Conta um pouquinho, Nara, desse sonho aí Sendo realizado É, pois é, é isso que a Janete falou, né? Um sonho que a gente conseguiu realizar E pra gente é um tema muito pertinente, né? A África E foi incrível que a gente teve noção Da grandiosidade, né? Do continente africano São 55 países Que tem o continente E a gente também teve um trabalho De trazer toda uma pesquisa Em cima da música africana Então a gente A gente coloca no nosso espetáculo Música de vários países da África, né? Pra mostrar mesmo Essa diversidade cultural Que é o continente africano Agora, é, por um acaso Vocês já apresentaram Esse Contos do Baobá em escolas? Já É, na verdade Quando a gente fez o Baobá A gente estreou na escola Porque é um projeto do Sesc De levar o teatro para as escolas E como é um tema Que faz parte hoje, né? Eles têm Do currículo Eles têm que estudar Então foi ótimo Porque a gente Usou esse trabalho na escola E sempre a gente chama as crianças Para um debate Eles também ficam surpresos, né? Foi até engraçado Nós fizemos numa escola E no palco nós colocamos o mapa, né? O continente africano Isso foi muito pensado Que a gente queria mostrar Essa grandeza que é o continente E a criança quando viu Ela falou, olha É um mapa do Brasil Ah, que legal É um mapa da África Porque é muito parecido Aí que ele entendeu Que a gente começou a mostrar para eles ali A quantidade de continentes Inclusive Inclusive Tinha uma aluna minha de teatro Lá na plateia dessa escola Ela estudava nessa escola Aí durante a aula eu perguntei E aí, o que você achou da peça? Ela falou Olha, eu gostei de tudo Mas eu fiquei muito impressionada com o Baobá Que árvore espetacular Ela falou assim, sabe? Bacana Eu achei muito legal Bacana É sempre enriquecedor a gente conhecer Outras culturas também Então, para quem não tem a oportunidade De estar sempre viajando Ainda mais agora Com essa crise terrível E um monte de gente deixou de viajar E aí Mas tem essa turma do teatro Que traz essas culturas para perto da gente Traz essas viagens todas Para a gente viajar aí Nesse mundo tão lúdico que é do teatro E tão importante também Para a formação enquanto cidadão Exato Muito bacana Bárbara, queridíssima A roupa tem tudo a ver com você Tudo tem tudo a ver com você Você é o vento, então Sou o vento Tem uma linguagem própria Passei a ser o vento Na verdade, eu entrei para o grupo Piruetra Através dessa peça Que elas me convidaram Para pintar justamente o mapa da África E aí eu fui pintando E a gente foi trabalhando junto Você pintou as máscaras, né? Essa aqui sim As outras É, também A gente trabalhou junto Gilberto Mostra Olha que obra de arte A Bárbara depois está me devendo aqui Uma visita ao programa também Porque eu já fiz uma entrevista com ela A gente falou sobre as mandalas Lindas Tem uma mandala linda na minha casa Mas você está me devendo aqui agora Para mostrar essas pinturas lindas Que eu tenho visto cada foto maravilhosa Com certeza Com certeza Com certeza As máscaras lindíssimas Super lindas E aí então você é o vento dessa história O vento E também sou a Nielete, né? A netinha que vai visitar a avó na costa do Marfim E aí ela encontra lá vários animais Muitas histórias diferentes A gente trabalha com teatro de sombra também Que é legal, é bonito E aí é isso Bacana Esse é um espetáculo que a gente trabalha com várias linguagens Então a gente mexe com sombra A gente mexe com o ator Mexe com máscara, com boneco Com a luz também A mulher falou ali A luz faz o efeito também, né? Bem enriquecedor, né? Como tudo que essa turma faz, né? Mas aí, pisou aqui no Diário Mais Não tem jeito Vai ter que dar uma palinha pra gente Pode ser? Inventa aí agora A gente não queria contar a história Não, não precisa contar a história Mas assim, um trechinho de alguma cena Só pras crianças aí de casa ficarem com água na boca E eu queria te agradecer muito Imagina A gente está aqui divulgando esse trabalho Mais uma vez E nós vamos estar lá comemorando nossos 25 anos Que nós comemoramos o ano inteiro E vem mais comemoração aí até dezembro Se Deus quiser 25 anos de Grupo Pirueta, gente Muito bom, né? Das quais eu fiz parte aí de vários anos Exatamente 20 anos aí, quase de pirueta Então vamos fazer um trechinho da peça Contos do Baobá Domingo agora no Sesc Às 4 horas da tarde Janete, você sabe dizer Quando é que abre ali a bilheteria Pra gente começar a comprar os ingressos? Já pode? Já Então já está aberto Corre lá pra comprar o seu ingresso E garanta aí um teatro Não só pro seu filho A família toda, né? Vale super a pena Aqui, só que aqui é televisão, né? Precisa do microfone Vamos lá Ela não precisa de microfone, não? Gente, eu corri Eu corri o máximo que eu fui Mas se eu não conseguir O vento era muito mais veloz do que eu E depois de mim Vários animais tentaram E ninguém conseguiu Eu não sei o que vai ser Quando eu chegar lá na aldeia Todo mundo vai perguntar Cadê o vento? Cadê o vento? Cadê o vento? Ai, que susto Não é eu, hein? Tartaruga Pode deixar que eu vou lá em Cotieló A deusa do vento Você? Esse eu quero ver Não sei porquê Os bichos ficaram me olhando Com esse olho arregalado Só porque eu sou lenta Mas eu vou Devagarzinho eu chego lá Vento 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 Deixa eu ir na frente Vento 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 Então tá Tá bom aqui? Vento Tá bom aqui? Vento Vento Ih, eu tô gostando Tá bom aqui? Vento Agora é o seguinte O vento não pode me alcançar Como alcançou a lebre E foi dada a largada Ai Lá vem o vento Ai Ai meu Deus Gente, torce por mim Eu tenho que levar o vento pra lá pra aldeia Ai Ai E é isso E cheguei Eu trouxe o vento Eu trouxe o vento A tartaruga trouxe o vento A tartaruga trouxe o vento Tartaruga Parabéns Tartaruga Parabéns Viu? Da onde menos se espera É que venha a solução O resto agora Só indo lá No teatro Sesc Domingo Às 16 horas Isso mesmo Mas não vai lento não Vai rapidinho Senão não vai ter ingresso Ah é Porque acaba rapidinho O pessoal costuma correr Pra pegar o ingresso Né? Muito legal Gente Bárbara, eu tô apaixonada por essa roupa Usaria tranquilamente Sem problema Apresentaria o programa assim Sem problema nenhum Muito legal Ficou muito legal Quem montou o figurino? A gente faz tudo A gente faz tudo A gente vai atrás do tecido A gente vai atrás da costureira A gente monta o roteiro A gente desenha A máscara Vou te contar Essa máscara era da Nara Aquela era minha Era da Janete No curso de máscara Que nós fizemos Mas quando a gente olhou Essa tem cara de tartaruga E essa tinha cara de coelho Então a gente trocou Na verdade Ai gente Que lindo Ai Olha Tá combinando Tá combinando com a roupa Nem sei se o pessoal de casa Tá me ouvindo Ih, mas é legal De usar a máscara Eu achei que vocês Não conseguissem enxergar Mas dá pra enxergar sim É legal Bem feita Super bem feita Muito bacana Vocês estão sempre de parabéns Porque Vocês costumam tirar leite de pedra Exatamente Sempre Mas o Sesc A gente nem tem nada com o Sesc Aqui Nem tem essa parceria com o Sesc Mas assim A gente agradece muito Porque o Sesc Tá sempre trazendo Coisas boas Pra Teresópolis E dando espaço Pros nossos artistas Principalmente isso Porque hoje Assim A minha fala Em relação ao Sesc Que o Sesc Ele hoje Ele movimenta A cadeia produtiva Da cultura De uma maneira Muito importante E não só Ele também oferece Cursos Oficinas Pro ator se reciclar Pro ator melhorar O seu fazer artístico Isso assim Não só na área do teatro Não Na área da música Na área Da artes plásticas Na área do audiovisual Então assim O Sesc Tem um papel De fomentador Na cultura Não só no nosso município Não No estado No país Que né O poder público Não chega junto Todos esses problemas Não conseguem chegar E o Sesc Faz esse papel Lindamente Nós estamos hoje Aqui Com essa vontade Toda De continuar A nossa arte O Sesc Pode acreditar Que ele É um dos grandes Assim Incentivadores Da nossa arte Sem dúvida Parabéns aí Pessoal do Sesc E um super beijo Para vocês Tive na festa junina Agora do Sesc Fiquei assim Encantada Maravilhada Não só com o cuidado Que eles tem Preparar aquilo tudo Mas as músicas Que a gente estava ouvindo O Anderson Rosa Tocando música De festa junina De verdade Isso é importante Entendeu? Bom Já puxaram minha orelha Aqui porque eu fico Falando mal Da Da rádio Então eu não posso mais Se não o pessoal Briga comigo Mas assim gente Festa junina Julina Agostina Enfim Festa junina Tem que tocar Música de raiz Música de festa junina Da nossa cultura Da nossa cultura Do nosso cancioneiro popular Sem dúvida E o Anderson Rosa Um beijo Ele não está aqui Mas ele vai Ele está viajando Se não me engano Foi para o Espírito Santo A trabalho Mas ele vai assistir Esse programa Depois no Youtube Está super de parabéns Um beijo para o Anderson Rosa E o pai dele Tocando lá A sanfona E toda a turma Os irmãos Rosa Que tocaram realmente Música de festa junina Eu fiquei encantada Ali Aí não parei de comer Que aí você come um negocinho E come um negocinho E come um negocinho Ouvindo música Foi muito bacana No Sesc Que está super de parabéns E aí assim Desejar boa sorte para vocês Se eu conseguir comprar Meu ingresso domingo Eu estou lá Em algum lugar Eu grito vocês Parabéns mais uma vez Então Tá bom A gente que agradece Sempre você com esse carinho Correndo em cima da hora Correndo É a hora ali Mirando a hora Mas está ótimo Estou sempre aqui Também ajuda a gente Divulgar Os nossos eventos Que é super importante Essa pauta Para a gente Não contem sempre com a gente A gente dá um jeito aqui Se vira nos 30 Para vocês Bárbara minha querida Um beijo para você Parabéns Muito obrigada Estou te esperando aqui então Vamos combinar agora Para a gente falar De seus desenhos Tá bom Obrigada meninas Beijo para vocês Tá Beijo Olha gente Que delícia Fechar com chave de ouro O programa assim Bolo bom Bolo vegano Delicioso Super funcional E aí Peça de teatro aqui À disposição Para quem quiser assistir Contos do Baobá Domingo agora então Então no Sesc Às 4 horas da tarde Já tem ingresso lá vendendo Corre agora Para comprar o seu Ai se alguém pode comprar O meu aí correndo Porque eu estou sempre aqui Não consigo no Sesc Comprar Mas eu vou dar um jeito De assistir essa peça também Bom Vou ficando por aqui então O programa chega ao final Ai que peninha Perdi até o frio Fiquei até com calorzinho Aqui bom né Esqueci Que está frio Para chuchu lá fora Desejo uma boa noite Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do programa Quem está assistindo Na reprise Desejo um excelente dia Não esqueça Que depois Esse programa Vai lá para o Youtube Tá Vai gerar um link Bem bacana Para o Youtube Para você compartilhar Pelo Brasil afora Beijo para o Belém do Pará Eles estão ali todo dia Gente Estou recebendo mensagem Todo dia Dese Estão assistindo o programa Todos os dias Através do Youtube Muito obrigada Pela audiência de vocês Também de tão longe Qualquer dia eu vou lá Comer o tal do Tucupi Tem umas receitinhas boas lá Já estou tricotando Com o pessoal de lá Bom Amanhã você tem um encontro Marcadinho aqui comigo Às 5 horas da tarde Ao vivo Eu estou te esperando aqui Não esquece de mim não Tá Canal 4 Liga lá Às 5 horas da tarde Estarei aqui Especialmente fazendo o programa Para você que está em casa Beijo Boa noite Fui Música 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 Oferecimento Segue Rio Gás natural canalizado Fornecimento contínuo De qualidade de vida Música Música